Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova boneca aqui do canal, que é essa aqui ó. Ela vem nessa caixinha. Pra abrir é bem facinha, é só levantar aqui. Deixa eu tirar essa parte de cima. E olha só amiguinhos, ela vem nessa caixinha que parece um bercinho. Aqui eles dizem que a gente já pode usar como um bercinho pra boneca, eu achei isso super legal. E aqui já tem uma espécie como se fosse um cobertor, mas a gente pode tirar essa parte. Deixa eu ver. Ai que lindo! Aqui tem essa naninha, pra nossa bebê, em formato de coelhinho e é super fofinho. Vou deixar aqui em cima e vamos continuar olhando tudo que veio. Começando pela mamadeira, olha que lindas cores. É roxinha com rosa. Bem legal pra gente fazer a mamadeira da bebê antes dela dormir. Agora olha que fofo amiguinhos, vem aqui com essa bolsinha da Baby Alive. E aqui dentro tá cheio de coisas. Deixa eu ver. Tem duas fraldinhas. Que dá pra gente usar na boneca. Tem também esse pente pro cabelinho. Olha que lindo, parece que tudo é em formato de coelhinho. Ai, eu achei muito fofo. Tem um coraçãozinho bem no bumbum. É um rosinha bem clarinho com roxo. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem a máscara de dormir. E olha que lindinha. Ela tem velcro aqui. Pra gente colocar bem certinho na boneca. E também é um coelhinho. Ih, deixa eu ver. Ai, que lindo. Tem a pantufinha, turminha. Olha que fofo. É a pantufinha pra gente colocar na bonequinha. Ai, a orelhinha de coelhinho. Olha atrás como é. Super lindo. E agora... Ah, e aqui é a bolsinha, né? Pra gente colocar as coisas da bebê. E eu achei linda. Agora vamos ver a boneca. Que eu tô super ansiosa pra conhecer essa bebezinha. Deixa eu tirar o bercinho dela. E olha só a bebezinha que linda. Aqui veio com um saquinho de dormir. Aqui tem um travesseirinho super fofo. Também tem as orelhinhas. Depois vamos colocar ela aqui dentro pra ver se cabe direitinho. E olha essa bebê que linda. Ela tem o olho verde. Tem o cabelo loirinho. Aqui vem com uma xuxinha. Prendendo a franja dela. O cabelo dela tá um pouco amassado, mas depois eu vou arrumar. Mas ela é linda. Ela veio com um pijaminha de coelhinho também. Ai, eu amo essas cores. Olha a calça que linda. É roxinha, com muitos corações. Aqui parece o cordãozinho de amarrar. Aqui é de velcro. Ai, eu achei ela muito linda. E comparando o tamanho, eu acho que ela parece com a Juju. Ai, pessoal. Agora a gente precisa escolher o nome pra essa bebê. Eu vou sugerir pra gente colocar o nome dela de Nina. O que vocês acham? Se você gosta desse nome pra essa bebê, deixa um like nesse vídeo. Então, eu acho que Nina combina muito com ela. Olha só como ela é fofa. Agora eu vou colocar ela no saco de dormir pra ver se ela serve aqui direitinho. Ai, que legal. Serve. Dá pra gente colocar pra ela dormir aqui. Olha só, amiguinhos. Fica o travesseirinho aqui certinho na cabecinha dela. E aqui o tamanho também fica perfeito. Olha, que linda. Eu amei essa bebezinha. Vamos ver a pantufa no pezinho. Olha que fofura. Ah, vamos ver agora se a máscara serve no olhinho dela. Então a gente coloca aqui. Ah, encaixa sim. Olha, encaixa certinho pra gente colocar na boneca. E fica muito fofa. Parecendo uma coelhinha. Agora deixa eu tirar. Vamos colocar ela sentadinha aqui. Então é isso, amiguinhos. Essa é a Nina. A nova bonequinha aqui do nosso canal. Se você gostou, não esquece de deixar um like no vídeo. E se inscreva aqui no nosso canal pra você acompanhar todas as nossas brincadeiras. Inclusive as brincadeiras que a gente vai fazer agora com a Nina. Um beijão, amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.